Quem está vendo? Vegas vai se foda! Vegas! Está dançando muito incrível! Quem está dentro? Estamos aqui, no meio do deserto, nos divertindo muito com a José Cuervo. o o o o o que é isso aqui cara que são caças que era 51 aqui atrás você já está tendo um ataque de E tá foda Tá esquisito, alguém me ajuda Mas é que pariu O que tá me acessando? Tá muito errado Alguém me ajuda Não, tira a mão Aí Ai, mas tá bem acerto Isso aqui é um cartucho de doze E ali atrás São os carros destruídos Tirem suas próprias conclusões Estamos todos muito animados e Vai ser demais andar de buggy E espero que eu não capote Senão... Aqui é o Sun Buggy em Las Vegas Vamos lá Tirem seus fios Piscos Kembalos Elefus Fala Fala Feita Fala Asas A gente não vai conseguir sair daqui. Não tem que abrir. Isso somos eu e o Fred perdidos no deserto. Isso vai ser história. A gente vai parar. Eu já fiz várias conversas. 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 vientre. Cada um de vocês vai receber cinco convites. Escolha bem os seus convidados. Quem completar a primeira prova. Vai pontuar mais. Quem está dentro? Valendo, galera! Vamos lá! Eu vou sair correndo pelo cassino, procurando gente que tem a cara de party heart. A gente vai falar da festa, de ter bebida e comida gratuita. Então, eu vou sair correndo. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que pagar a selfie para as parties. Oi, oi, vocês estão juntos? Ei, como você está? Não, ela está com medo. Podemos levar você lá? Está foda, está foda, está foda. Está difícil, está difícil. Está ali, olha. Cara, não dá para tomar as suas minhas. O que vocês estão fazendo? Nós estamos... O que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer um show. Sério, porque nós temos uma free party de novembro. Então, vocês querem vir? Eu acho que estou bem. Todo mundo já faz isso aqui em Macegas. Então, é difícil, porque eu acho que a gente está aqui. Normal. É legal. É legal. É legal. Vamos para a festa. É um programa de televisão. É legal. É uma simples promoção para a festa. É legal. É legal. É legal. É legal. Eu só vi tudo. É legal. Vocês querem vir? O que é o dinheiro? Não. Desculpe? O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? É uma cara de todo mundo aqui que é dinheiro. É difícil você fazer o cara perder tempo por aí na... Tipo, quem recusa comida e bebida de graça? Eu não entendo isso. Você quer um personagem de costume lá? Sim. Eu não posso fazer isso porque eu faço muito dinheiro com meus vendedores. Você quer uma casa? Eu sei que você quer uma casa. Então, calma, Luiz. Não, não, não. Foi caro. Eu vou chamar o casal com o bebê daqui a pouco. Está difícil. A gente está em Las Vegas. O lugar aqui das festas. Mas ninguém quer ir para uma festa que vocês. É que tipo, assim, ninguém quer ir agora. Oi, olá. Vocês querem uma festa? Não, eu vou estar aqui. Gente, o desespero de vocês. É três. 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 Você quer ir hoje? Sim. Você quer ir? Sim. Eu tenho três. Eu amo a festa. Eu amo a festa. Simplesmente. Vamos. 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 Eles estão me ajudando. A pessoa vai ser um demônio. Não, não. Eles estão me ajudando, cara. Oi. Vocês estão me ajudando? Já tem cinco, né? Sim. Parabéns. Parabéns. Eu destino o Shout pra cá porque ela conseguiu levar um cara fantasiado pra festa, então... sorrow... Murri em um cara fantasia. E agora? Não fez o ano, né? Seis fil. Ayan Ismar? Esmar! Oooo, mas infelizmente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu amei cada minuto dessa viagem, eu tô amando. Ainda não acabou. E é, vai ser a viagem da vida mesmo. Você foi o grande agitador, o cuervo. Beba com moderação.